Eu, como parlamentar, representante do povo nesta casa, assim como cada um dos 513 deputados, de fato estou apavorada com o que estou vendo e acompanhando na CPI da Covid no Senado. Bom, eu ouvi aqui a deputada Joyce Rossmann dizendo que ela é uma representante do povo. Ela não representa mais povo algum. O povo que votou nela não vota mais. O povo que votou nela votou porque ela era aliada do presidente Bolsonaro e o traiu. Então não representa mais ninguém. Inclusive na legislatura seguinte, na próxima ela não estará mais aqui. E ela falou da CPI, da importância da CPI. Uma CPI que tem feito um papel vergonhoso para o Brasil. Um papel totalmente parcial de buscar criar narrativas contra o presidente Bolsonaro, contra o governo. com um relator que é o Renan Calheiros, mais sujo que o pau de galinheiro. O Omar Aziz, que pode chamar de Omar de lama da corrupção, investigado por desvios da saúde no Amazonas. E hoje eles estão ouvindo lá, nada mais ninguém menos, que o Roberto Ferreira Dias, que foi o diretor do departamento de logística do Ministério da Saúde, que foi acusado de ter feito uma cobrança de propina na compra de vacinas. E aí o Renan Calheiros disse que já tem provas, pode comprovar que houve superfaturamento da vacina, da Covaxin. uma demonstração de nenhuma imparcialidade, de que ele já tem um relatório pronto, ferindo totalmente o sistema acusatório, ferindo totalmente uma investigação que deve ser séria, que ele deve guardar a sua imparcialidade, não pode já fazer juízo de valor depois de, antes de ter feito todas as diligências de uma investigação. E ele ainda disse que a exoneração do Roberto Ferreira Dias seria uma confissão do governo sobre as irregularidades na vacina. Óbvio que não, senhor Renan Calheiros, óbvio que não. O governo tem responsabilidade em exonerar uma pessoa para que ela seja investigada. Enquanto ela estiver sendo investigada, ela não pode mais fazer parte do governo. E eu acho que isso caberia também ao senhor, está sendo investigado pela Polícia Federal, deveria sair da relatoria dessa comissão, da CPI, está sendo indiciado por ter recebido um milhão da lista do Debrete. Que moral você tem para poder estar relatando uma CPI que teria essa magnitude, que seria investigar os crimes na pandemia e que tem feito um papel de destruição do governo, de destruição da imagem do presidente. Aliás, o seu nome na lista do Debrete é justiça. Eu sabia que a justiça era cega, mas não sabia que a justiça era corrupta. A justiça era cega, mas não sabia que a justiça era cega, mas não sabia que a justiça era cega.